O cavaleiro, pedindo pra São Francisco, manda a bênção de eu, e a esse padre Valdecer O boi, pai, o boi, ó, o boi aqui O boi, um abraço ao padre, um boi, um boi, um boi, ó, o bichão A cada um cavaleiro com muita dedicação Eu quero agradecer com sua participação A todos vocês aqui, com Cristo no coração Quero parabenizar a vida, a vida, a vida, a vida Sim, eu tô vendo aqui um vaqueiro sentado aqui, seu genô Vamos ver se o genô gosta disso, ó Tá, genô Ai, tá, genô Oi, saudade meu Vejo aqui, seu argenom O seu nome aqui eu falo Foi vaqueiro no passado, tem a mão cheia de calo Se sair dessa cadeira, ainda monta no carro ralo Agendou com o povo e balo, daqui eu vejo sentado Hoje já tá na velhice, mas é homem refeitado Ali veio se sentado, mas é capaz de chorar, lembrando em cavalo e gato Se 10 minutos já tá na velhiceira, ainda monta no carro ralo O que eu não sei que foi, com muita honestidade, correu por dentro do mar, com muita felicidade. Viu a velhice chegar, eu também quero ficar com a sua mesmidade. Seu agenor, na verdade, parabéns para o Senhor, receba essa homenagem do poeta cantador. Que São Francisco de Assis, proteja o seu agenor. Que São Francisco de Assis, proteja o seu agenor. E aí, o seu agenor, receba um abraço de nosso povo, e nos adora a Deus. É que São Francisco de Assis, proteja todos nós. Amém Eita, olha que coisa bonita É o nosso show Pronto